Aqui, duas trouxas ali na praça Ó o cara ali que tomou golpe ainda, tá ali Lá o bombadão lá, que tem gatinha Oxi Ué? Peraí, peraí, tu bateu no meu carro, calma aí Bateu? Bateu, irmão, pago com certeza aí, zica Ué? Irmão, tu acabou de bater no meu carro, Pitbull Tem quatro cabeças aqui no carro, mano Tá de tiração, pai? Bora, chapa, bora, chapa Eu ia te chamar se tu não tivesse batido, mano Cinco mil aí no pique zoom O bagulho é dois mil, mano, aumentou, tu tá ligado E aí no constrangimento que eu tô tendo aqui Tem que pagar lá tratamento e os bagulho é quatro, irmão Que eu ainda me machuquei, manda aí pra nós ficar tranquilinho, Kit Manda dois, irmão, manda dois Manda dois, pique zoom aí Irmão, tu não vai mandar, tio? Não vai não? Mano, pra mim nem bateu, pai Bora, malandro, tu bateu no meu carro aqui, tiozão Mano, se bateu, beleza Malandro? Tá, malandro Então tu paga Se bateu pra mim, eu tomei o prejuízo no bagulho Bora, pai Onde que eu bati? Fala aí Bora, irmão O carro tá batido aqui, mano Na lateral Tu é cego, pai Eu cego, não tô vendo nada, não Tá, irmão Ele não vai pagar o bagulho, não? Ele não vai pagar, não, filha da puta Não vai pagar, não, então? Demorou, então Agora, se tomar uma bala perdida, aí não chora, não, viu? Tropa de comédia Vacilão Tu viu, hein? Bateu no... Vamos pegar nossos PT ali Pera aí Tem PT, né, Cleitinho? Tem Pera aí, então Demorou, então Tu tá sem, Baião? Tá, mec Tá, mec Aí, alguém tá de bobeira aí? Você, John, tá de bobeira? Sim, entre asas Ele tá voltando pra tudo agora Tá, é o seguinte Tem uns caras do Canadá Tá ligado? Mochilinha do Canadá Bateu nosso carro aqui na praça Chegou xingando Falou que não ia pagar, não Chamou de FDP E os caramba aqui, tá ligado? Então numa Jeep Cherokee Acho que preta Uma Lamborghini Se eu não me engano, azul Tá, nós só vai guardar os... Vai lá na minha casa Pra pôr o pegamento Que é RR PSL Falei Ouvido tirou Onde vocês atiraram? Eu não vi nada, não Eu também não vi nada Mas atirou pra testar se tava... Mas aonde vocês atiraram? Perto da lojinha De roupa da praça Ah, então Você tá com os ouvidos bem bons, viu? É azul escuro, hein? É azul escuro É do Canadá É do Canadá, hein? É do Canadá, Canadá Desce, vai Desceu, desceu a bomba desse ônibus aí Bora, 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 bora Para e desce 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 Bora, irmão Cês é brabão, né? Cês é brabão, hein? Cês é brabão na praça, né? Desce, desce do fundo Passar a rádio Vou te dar um tiro na cara, o seu merda Tira a faca da mão Tira a faca da mão Tira a faca da mão Vem cá, rapaziada Hotel aqui, banco do hotel aqui, ó Os engraçadinhos aqui Que causam na praça aqui Levanta a mão Vai pra frente do ônibus Vai, 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 vai Bota a mão na cabeça, ô Moreninho Comédia Na cabeça, na cabeça, tio Qual é a lombra de vocês aí? Qual é a lombra de vocês? Quer causar na praça, é? Qual é a ideia? Que nós Nós cobrou o mano Nós cobrou o mano lá na praça E falou que não ia pagar E xingou a tropa aí Qual foi a ideia? Oxe, eu não sei Então passa no rádio aí agora Quem foi o otário Tu vai falar desse jeito aqui Quem foi o otário que xingou Boa, mata tudo do Canadá Ainda perdeu a pistola Para do seu otário Seu merda Eu morro, mas os moleque mata Meu Deus, mano É porque vocês estão sem arma Não, 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 não Eu tomei, véi Ah, fila da p*** Tomei, véi CP1 é ruim por isso, galera Você sempre toma Bora aí, vai, bora aí Calma aí, mano Quem tá de corda aí, mano Quem não tem arma Vem aqui, mano Pegar o 0-1 Já matamos Já matamos Ainda perdeu A arma Perdeu a arma Para parar de ser trouxa Do Canadá Muito lego por que, Loisa Ué Não foi o da moto que atirou, não, amiga Foi o lance vermelho, ó Ele chegou já atirando Aí, ó, o cara do Canadá, hein Não foi a moto, não, troca A mina tava fitando Mas quem matou foi o cara desse lance aí, ó Ninguém viu o carro chegando O carro só chegou e matou Vem com os caras que perdeu tudo Nós, eles, vai levar pro hospital E vai recuperar Chora Chora isso 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 Ligo foi esses trouxas Que nós vai levar tudo pra favela Não ganhamos nada Mas fizemos perder A gente vai levar pra favela E vai ficar marcando lá Até o cara daí Aí usa adrenalina Quando não tem Não tem sombra É que é foda, galera P1 não tem como P1 toma mesmo Principalmente porque eu tava parado É que ninguém viu o carro chegando Foi muito do nada Mataram os quatro Nossa, mano, o carro já chega do nada Pocano Eu só me esperando Ah, não me bagulha que eles chegaram, tá ligado Só que tava de branco também, véi Matei o cara do carro lá Sim, sim O Raul vai lá comigo Tá com corda quem tá no carro aí? Os dois? Eu sei que o lance era nosso É, foi bem Foi bem confuso Mas foi bom Hoje o dia foi gostosinho, galera Deu pra trocar um tiro Ganhamos quase 400 mil dando golpes Esse é pouco que não É que tem um carro que tá desmaiado O corpo do Jaga sumiu já, tá? Só pra avisar O corpo do Jaga sumiu O corpo do Jaga sumiu Os três sumiram Não sei, né? Mas o Raul tava indo Então É real Deve ser sido já O Jaga corta Decompôs já o corpo É, impossível Alguém tem Nossa, eu tô muito, muito Sério Não é, eu tô sabendo É arriscado Ele vai tentar Deixar E pra mim tá chorando ML, vai passar É, então, Mitch Não deu pra ver, mano A gente que tava focado ali Não deu pra ver Ah, é parado por lixo Só sai hoje Vai lá Vai ir pra qualquer lugar Quanto que é uma PT, né? Ele vai passar Vem aqui Aonde o corpo dos caras Pra nadar tá, mano Pra gente negócio de corpo dele É, né? E aí eles perdem tudo Pode ir, já tô indo Eu tô indo Vai usar adrenalina? Positiva nos corpos nossos Ô, quanto que é uma PT? Não sei Pô, esperava mais do Canadá, hein? Esse carro aqui Meu negócio de rodando é você? Carrega aqui, carrega aqui Eu vou colocar no... Esperava mais do Canadá, hein, Canadá Bem me churiquinha vocês, viu? Bem me churux, bem me churux Já tá resolvido Tem mais um, eu acho, não tem não? Não Tinha outro aí Não, aí é pra ter, né? Sumiu um De cabelo azul Ele é no chão ali, gente Vocês pegaram um que tava perto daquele corpo ali? Coloca aqui, ó Você podia levar mais um Esse aí foi o que veio armado Bora levar lá pra favela, tá ligado? Não, esse era o que tava atrás O que veio armado era o que tava no... Sumiu do carro, já, o corpo Puxa Aí, aquele do carro rosa ali, ó Já tem esse carro aqui Sumiu mesmo? Peraí, não sou ali, mas não 454, 07 Vamos pegar o da... Peraí, eu não tenho que ver qual é o do carro Do carro perto do carro aqui, vermelho? Não, o que eu coloquei Puxa, é rosa? Sim, você manda esse rosa aí, ó Coloca ele no P2 do nosso carro Pronto, já foi, já foi, já foi Já pegou, já pegou, já pegamos todos Já pegamos todos O amigo dele de cabelo azul também foi, pelo visto Foi só ele, foi dois ali Salve, Vanderlei e Silva Elas não viram outro Ah, eu acho que o C4 viu, só que o C4 não falou Não, não, não Desistiu Desistiu? É, então Cadê o seu? Tá aí? Eles não sabem da treta da praça, mas eles vêm com pistola rápido, né, pra ajudar os amigos Não consegue desistir, não, pô, tem que se pegar, não Nossa, pra mim tá chovendo muito, velho O que ficou lá foi o do lixeiro, dizendo isso aí É porque eu acho que tinha outro aqui, talvez foi Ah, eu comecei a atirar no Clayton, velho Tipo assim, começou a sair gente do mala Nossa, foi muita confusão Não, eu atirei no, eu atirei no cara mesmo Deixa eu colocar isso no mata aqui Ó, já vamos salvar Ai, calia cá Dois Três Volta, amigo Ai, do meu pé, nossa, tô com calor, velho Dois Três Volta, amigo Um 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 Dois Três Ai Ai, meu Deus Calma pra ali, Mitch Dois sumiram, tá? Só pra avisar Dois sumiram A gente botou no carro e sumiu Um de cabelinho azul e o outro que botou no carro Ó, aqui chegou a armada, galera Foi esse aqui, ó Esse último aqui, ó Esse só tá vendo